Pois é, vamos falar de esporte e de inclusão ao mesmo tempo, viu? Pela primeira vez, Jatay vai sediar o Campeonato Goiano de Futebol de Campo de Surdos. Olha que evento bacana. A Jéssica, a Jéssica Borges, é a organizadora deste evento. O professor Otávio vai dar uma força pra gente aqui, vai ser o porta-voz da Jéssica. Jéssica, eu vou começar te perguntando o tamanho da importância desse campeonato para Jatay. Então é muito importante aqui, porque vai incentivar os surdos de Jatay. A Jatay não tem associação, igual os outros locais, né? Então é importante para que esses surdos possam ver, né? Essa possibilidade de incentivar, quem sabe futuramente criar uma associação, fortalecer a identidade e cultura surda. Quantas pessoas virão participar e quais são as regiões? De onde eles vêm? O total são 52 atletas. Goiânia, Anápolis e Lusiânia. Essas três regiões. Agora, o campeonato em si, ele vem também para fortalecer a inclusão, né? Incentivar a criação de uma associação, algo que não existe atualmente em Jatay, não é isso? Isso, sim. Então tem muitas dificuldades para criar uma associação, porque falta incentivo, apoio, falta modelo também. Então, vendo essas associações aqui de Jatay, a gente espera, né? Que possa ser um incentivo, um apoio para criar uma associação no futuro. Você é um atleta da seleção brasileira, né? E isso pesa bastante no seu currículo e te dá realmente essa força para incentivar as pessoas, para criar essa associação? Sim, lógico, é muito importante. Eu sou atleta do atletismo, né? E também técnica da seleção, do futebol de salão da Associação de Surdos de Goiânia. Então, eu tento mostrar para esses surdos a importância, trazer experiências, trazer esse futebol, esse campeonato, justamente para mostrar, servir como modelo para que futuramente possa fundar uma associação de surdos aqui na cidade de Jatay. Os jogos serão realizados no estádio Orapucão. Todos podem assistir, todos podem prestigiar? Então, lá no Orapucão, entrada livre, entrada gratuita, para todas as pessoas, convida todas as pessoas, surdos, ouvintes, podem ir lá assistir e para prestigiar o futebol de surdos. E é uma experiência nova, né? De um jogo para surdos. É isso. No mais, a gente convida também aqueles que são surdos, né? A estarem presentes, que se unam a essa causa, que façam parte aí dessa possível associação. Isso também é importante para a sociedade jataiense, né? Sim, concordo. E também é bom para a família de surdos, para ver os surdos comunicando, porque vai ser uma invasão de surdos, né? Então, a gente está acostumado com ouvintes comunicando. Mas agora não. Vai ser surdos, vai ser língua de sinais a todo momento. Então, vai ser uma novidade também para a cidade de Jatay. Para fechar o convite, quais os dias e os horários dos jogos? No sábado, a abertura às oito horas da manhã, oito e meia começa o primeiro jogo, à tarde tem o segundo jogo às três horas e no domingo às oito horas também tem o terceiro jogo. E aí Obrigado.